Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Bolas em jogo Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Olá, Jal! Maravilhoso! Seu destino é a ilha das mecanabolas! Parece legal a ver essa! O que é uma mecanabola? Mecanabolas são bolas grandes que adoram quicar dentro dos jogos de pinball gigantes! As mecanabolas precisam que puxem um puxador que as lança no jogo! E apertem um botão do flipper que as mantém no jogo! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Legal! Legal! Chegamos! Ilha das Mecanabolas! Esse é o maior jogo que eu já vi! As bolas estão ali! E acho que elas estão prontas para jogar! O que é para a gente fazer mesmo? Primeiro, temos que puxar este puxador gigante para que a mola lance as Mecanabolas dentro do jogo! Eu quero puxar o puxador! É muito grande e pesado para eu puxar! Por que não tentamos puxar o puxador juntos? Tá certo! Ótimo! Bem bolado! Vamos lá! Não mexe! Nós não somos fortes o bastante! Tá na hora de eu ser o... Rex! Mecana, força! Forte como o tiranossauro de titânio! Adoro ver o Rex puxando coisas! Olha só pra ela! Nossa! Olha a bola está no buraco! Aí vai a próxima! Ela saiu de novo! O Corujão disse que também precisamos apertar o botão do Flipper para manter as bolas no jogo! Eu quero apertar o botão! É muito... Alto para eu alcançar! Quem pode alcançar lá em cima? Dum-di-dum-di-dum! Espera aí! Eu posso alcançar! Vejam o poderoso Sasquatch! Mecana, estica! Esticando como um grande macaco de borracha! Pronto, Rex! Aí vem a bola! Sasquatch, aperte o botão do Flipper! Ah! Valeu! É! Você conseguiu! Poderoso Sasquatch, jogando pinball! Ah! Eu queria poder jogar também! É um jogo muito grande, Mouse! E eu sou muito pequena! E aí! Galera! E só faltam mais duas bolas! Ah! Oba! Yeah! Aí vai a última bola! Ah! 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 Ela errou o buraco Ai, só falta um buraco Então é muito difícil fazer a bola entrar Eu só preciso apertar o botão com mais força É hora de bater Só Scott, não é uma boa ideia Bater no botão do Flipper Squat, para de bater no botão Ah, não estou Nada bom O botão do Flipper prendeu Bater em botões de Flipper não é uma boa ideia Eles ficam presos Temos que ajudar a parar a bola Ela vai ficar super tonta Não posso alcançá-la pelo vidro Olha só, talvez se alguém pudesse entrar no jogo Esse alguém poderia ajudar a parar a bola Mas o único jeito de alguém entrar no jogo é por ali E esse alguém teria que ser muito pequenininho E muito rápido para pegar aquela bola veloz É impossível Nada é impossível para os mecanimais Eu consigo Maus, tem certeza? Vou precisar de ajuda Mas quando a coisa aperta A gente arrebenta Maus Mecana rápida É isso aí, ela está no jogo Está pronta para um passeio inesquecível, Maus Estou pronta Iupi Vai, Maus, vai Ela é rápida Veloz como um foguete Cuidado, Maus Cuidado com o negócio que quica Minha nossa Isso sim é fascinante Você é rápida, bolinha Mas eu sou mecana rápida A Maus conseguiu É E nós ajudamos as mecanabolas a jogar pinball E eu pude jogar o jogo mais legal de todos Mecanimais, missão cumprida Olha, as mecanabolas querem jogar de novo Mecana, vamos conseguir Nós, mecanimais, conseguimos Ilha dos Carrinhos Besouro Mecanimais, hora da missão Bom dia, mecanimais Bom dia, Corujão Temos uma missão importante hoje Legal Seu destino é a Ilha dos Carrinhos Besouro Os Carrinhos Besouro precisam da sua ajuda Tem um grande engarrafamento na ilha Ah, pobres besouros Não podem ir a lugar algum Sua missão é liberar o engarrafamento Para que os Carrinhos Besouro possam voltar a andar de novo Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos Vamos lá Vamos nessa Valeu Chegamos Ilha dos Carrinhos Besouro Olha só que mecana trilho legal Vamos apostar corrida nele Vamos, vamos Não vamos poder correr Até acabarmos com o engarrafamento ali na frente Vou analisar O que está bloqueando o trânsito? Eu não posso ver Além de todos os Carrinhos Besouro O poderoso Sasquatch vai descobrir Ah, com licença O poderoso Sasquatch está passando Sasquatch, não é uma boa ideia empurrar os Carrinhos Besouro Eles são muito ariscos Não é uma boa ideia empurrar os Carrinhos Besouro, viu? Eles são ariscos É, eu sei Como é que podemos acabar com o engarrafamento se não sabemos a causa? Mouse, precisamos descobrir o que está bloqueando o tráfego Se a gente pudesse voar por cima deles, saberíamos o que está acontecendo Mas quem pode fazer isso? Os mecanimais podem fazer tudo Unicórnio Mecana, voa! Puxa! A unicórnio é o máximo Maravilhosa! Unicórnio! É isso que está bloqueando o trânsito O carrinho virou de lado e não pode se levantar Vamos ajudar o carrinho Mas como passar pelos outros Carrinhos Besouro? Eu vejo um caminho A pista é um grande círculo Aham! Então, se nós dermos a volta no círculo na outra direção Nós vamos chegar lá rapidinho Bom trabalho, unicórnio! Mecanimais, sigam-me! É! Pobre carrinho Nós temos que virá-lo Isso não é problema para o poderoso Sasquatch Sasquatch, eles são mais pesados do que parecem Eu falei, não foi Vai ser preciso alguém muito forte para virar esse carrinho para o lado certo Eu sou o mecanimal para esse serviço Rex! Mecana, força! Mecana, força! Mecana, força! Forte como um tiranossauro de titânio Adoro ver o Rex levantar coisas pesadas Eita, carrinho pesado Tá pesado Rex, você consegue, vai! Eu consigo! Eu consigo! Prontinho, carrinho, de volta ao caminho Legal! 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 Legal, engarrapamento resolvido Os mecanimais são demais Hum, para que será que serve essa pinta engraçada? Ah, parece que temos outro engarrafamento Ei, esse é o mesmo carrinho que ajudamos antes? Qual é o problema agora? Por que ele não passa pelos túneis como os outros estão fazendo? Hum, interessante As pintas nas costas dos carrinhos acendem quando passam pelos túneis E as pintas sobre os túneis acendem também Mas os carrinhos têm diferentes números de pintas nas costas Talvez os carrinhos só possam passar pelo túnel com o mesmo número de pintas que eles têm Ah, é, eu acho que eu entendi Um carrinho com uma pinta só pode passar pelo túnel com uma luz Um carrinho com duas pintas só pode passar pelo túnel com duas luzes E um carrinho com três pintas... Só pode passar por... Ah, espera, eu sei essa Um carrinho com três pintas só pode passar pelo túnel com três luzes Isso! É o que eu ia dizer Olha, o carrinho que nós ajudamos não tem pintas Então ele não sabe para onde ir Esta deve ser a pinta dele Ela provavelmente caiu quando ele virou Ei, carrinho! Por aqui! Nós temos a sua pinta! Ele está muito confuso Pare! Você está indo para o lado errado Alguém tem que ir atrás daquele carrinho para dar a pinta de volta para ele Ou ele vai causar mais engarrafamentos Opa! Ele é muito rápido para mim Só alguém super rápido pode alcançar o carrinho fujão Posso ser rápida Eu posso ser até super rápida Mouse! Mecana rápida! Pelos meus cálculos, a mouse está indo Muito, muito rápido Rápida como um foguete Uhul! Eu adoro correr Agora cadê aquele carrinho? Aí está ele Se vou pegá-lo Vou ter que correr ainda mais Carrinho, você precisa voltar Achamos a sua pinta Pega-me Vamos lá! Achei! Pronto! Já tem a sua pinta de volta Agora ele passa pela cancela Sem mais engarrafamento Mecanimais, missão cumprida Podemos apostar corrida na Mecana Pista? Nós, Mecanimais, podemos! Eu dou vantagem para todos vocês Fui! Eu vou ganhar, hein? Não, é beleza! Vamos lá! É! Eu adoro correr É! Maravilha! A plantação do tubo feijão Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Missão importante hoje Quanto mais importante, melhor Seu destino é a ilha do tubo feijão O que é isso? É um tubo feijão? É um tubo feijão? Impressionante! É, e é a temporada de plantação de tubo feijões Sua missão é plantar o tubo feijão Plantar um feijão? Não está parecendo uma missão importante Ha-ha, talvez fique surpreso É que os tubo feijões não gostam de ser tocados Eles ficam um pouco, ah, travessos Travessos? O que isso quer dizer? Traveço, brincalhão, alegre, maroto de montão Quer dizer que vocês têm um tubo feijão para plantar Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos! A ilha do tubo feijão Ah, alguém viu o tubo feijão? Está ali! Ótimo, vamos lá Ahá, o tubo feijão! Ha, o poderoso Sasquatch plantando um feijãozinho Nenhum serviço é grande ou pequeno demais para os Mecanimais É, vai ser super irado Eu adoro plantar coisas Tá legal O que nós precisamos fazer primeiro? Feijões precisam ser plantados na terra para crescer Então, nós precisamos... Já sei! Cavar um buraco Esse é o feijão bem grande Então, precisamos cavar um buraco bem fundo Quem é o melhor para isso? Eu sou o mecanical para esse serviço Rex! Mecana, força! Um buraco para o turbo feijão saindo Forte como um tiranossauro de titânio Adoro ver o Rex cavar buracos Para plantar esse feijão, eu só preciso pegar ele e... Ah, Rex! Lembre do que o corujão disse Turbo feijões não gostam de ser Tocados Ah, caramba! Cuidado! Turbo buquetes duplos Fascinante! Me escapei Peguem o feijão! É! Ué, cadê aquele feijão? Olhem! Está ali naquela árvore engrenagem É muito alto pra mim Pra mim também Quem pode alcançar lá em cima e agarrar aquele feijão? Esperem um pouco Eu posso alcançar Vejam o Sasquatch Mecana, estica! Estica, Sasquatch! Ele fica super esticado Esticado feito um grande macaco de borracha Está quase lá Estica mais, mais! Vejam essa super esticada Venha para o Sasquatch, feijão! Isso! Epa! Turbo foguetes triplos Agora é impressionante! Oh! É, não se vê isso todo dia Como é que vamos pegar um feijão com turbo foguetes triplos? Pelos meus cálculos Impossível Nada! É impossível para os mecanimais Os mecanimais nunca desistem Porque quando a coisa esquenta A gente arrebenta! Vamos lá Me ajudem! Conheça um jeito de pegar um turbo feijão Armadilha para turbo feijões Primeiro, cobrimos o buraco com engrenagens Trazemos o feijão até ele E ele cai no buraco Quem vai dar bobeira de cair aí dentro? Oh, 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 oh! Ai! Ui! Essa foi por pouco Só se foi para você Precisamos que alguém leve o feijão até a armadilha Quem é rápido o bastante para isso? Tem alguém Quem? Ah, eu! Certo, posso ser rápida Mouse! Mecana rápida! Eu te pego, feijão Ela é rápida Rápida como um foguete Essa não O feijão está voando muito alto Precisamos fazer ele descer de novo Eu não posso voar Eu também não Alguém falou voar? Unicórnio! Mecana, voa! Uhul! Mas ele vir para mim, Unicórnio Eu te ajudo E o feijão vai descer Atrás dele, Mouse! Levo eu! Rápido! Parem este feijão Estiquem as mãos Perdeu! Agora está seguro no buraco para crescer bem legal Valeu! É sim! Valeu! Conseguimos! Plantamos o turbofeijão Pronto, Mecanimais! Missão cumprida! Belícia! Isso foi divertido Mesmo que ele seja só um feijão pequenininho? Bom, como eu sempre digo Nenhum serviço é grande ou pequeno demais Para os Mecanimais! Sabe que eu pensei numa coisa? O quê? Bom, o que que nasce quando se planta um turbofeijão? Caramba! Mais turbofeijões para plantar! Mecana, a gente conseguiu! Nós, Mecanimais, conseguimos! A Corrida dos Caramujos Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corrida dos Caramujos! Temos uma importante missão hoje! Legal! Ótimo! Beleza! Seu destino é a ilha dos Mecana Caramujos de Corrida! Legal! Os Mecana Caramujos de Corrida vão correr hoje E querem que vocês andem neles! É! Eu adoro corridas! Sua missão é andar nos Caramujos na Corrida! Ah, e divirtam-se! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu! E amigas! E amigas! E amigas! Vem! E amigas! E amigas! Olha, os caramujos de corrida Esses são os maiores caramujos que eu já vi Estão dando partida nos motores Eu acredito que estão prontos para começar a corrida Beleza Eu vou dizer prontos, em posição e já Prontos, em posição E já Corrida, corrida Por que não estamos correndo? O que é isso? É uma lagarta em engrenagem É uma espécie muito, muito grande Ela está bloqueando a pista de corrida É por isso que os caramujos não correm Ela está se movendo muito devagar Ela vai levar muito, muito tempo para atravessar a pista de corrida Mas eu não posso esperar Mexa-se, lagarta, mexa-se Vamos esperar E ser pacientes Nada de esperar Vou dar um empurrão nela Não, Sasquatch Não se empurram lagartas em engrenagem Péssima ideia É uma péssima ideia É uma péssima ideia empurrar lagartas em engrenagem Elas desmontam Ah, não Uma das engrenagens está indo embora E não podemos montá-la sem uma das engrenagens Peguem a engrenagem Ela vai rolar para fora da borda da ilha Não podemos alcançá-la Não somos rápidos o bastante O tom de nós é Eu sei, eu sei Sou eu, eu posso ser rápida Mouse Mecana rápida Rápida, como um foguete Acelera Vai lá, pisa fundo Vai, Gold Vai Preciso ir mais Rápido Você vem comigo, engrenagem Valeu, Mouse Legal, beleza Beleza Muito bom Bom trabalho, Mouse Agora temos que colocar as engrenagens de volta na lagarta Essas engrenagens são pesadas É muito difícil levantá-las Os mecanimais podem fazer tudo Rex Mecana, força Forte como o tiranossauro de titânio Eu adoro ver o Rex levantar coisas pesadas Rex, você pode ir mais rápido Não aguento esperar Por que ela fica caindo? Ai, eu sei muito bem porquê Observe As engrenagens têm parafusos que as prendem a lagarta Eu sei Temos que apertar os parafusos para que as engrenagens fiquem no lugar Vamos apertá-los Rápido Eu não consigo apertá-los Eu também não consigo Precisamos de uma ferramenta para apertar os parafusos Eu sou o mecanimal para esse serviço Comodo Mecana engenhoca Não Não Meu patinho de borracha, o que ele está fazendo aí? Aham Uma poderosa mecana chave de parafusos para fazer o serviço Puxa vida É hora da ferramenta Eu quero correr rápido Quando estou com pressa e preciso esperar Eu respiro fundo e conto até três Isso ajuda Bom Vou tentar Um Eu quero correr Dois Não dá para esperar Três Vocês já terminaram? Não Pronto A lagarta engrenagem está montada de novo Brilhante! Muito bem! Ele está andando! Beleza! Corrida, 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 corrida! A lagarta engrenagem está fora da pista! Agora sim os caramujos podem correr! Meca Animais, missão cumprida! Viva! Prontos? Em posição? Já! Corrida, corrida! É meio... lento! Essa é a corrida mais devagar que já houve! Isso é porque os caramujos são extremamente lentos! Vamos ter que ser pacientes! Mecana, vamos conseguir? Ah... Nós... Meca Animais, conseguimos! Um, dois, três! Um, dois, três! Estou sendo paciente! Um, dois, três! 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 Do quebra cabeça dos tubarões cortadores! Bom dia, Meca-animais Bom dia, Corujão Temos uma missão importante hoje Legal Pode falar Seu destino é a ilha dos tubarões cortadores Você disse tubarão? O que é um tubarão cortador? Os tubarões cortadores são tubarões mecânicos pequenos que fazem grandes quebra-cabeças E adorariam fazer um super quebra-cabeça Mas precisam de ajuda para montá-lo Nós montamos hora essa Adoramos montar quebra-cabeças Que ótimo Sua missão hoje é montar o super quebra-cabeça Mecana, vocês conseguem? Nós, Meca-animais, conseguimos Vamos lá Chegamos! Ilha dos tubarões cortadores Tudo é feito de peças de quebra-cabeça Acho que foram os tubarões cortadores que fizeram Cadê os tubarões cortadores? Ah! 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 Opa! Tubarões cortadores Eles estão cortando uma peça Eu tô com medo Maus, eles são bonzinhos Eles têm coisas pontudas Em cima Chamam-se barbatanas Usam para cortar as peças de quebra-cabeça Fascinante São pontudas Segura minha mão, Maus Eu te protejo Promete que não vai soltar? Não vou Eu prometo Essa é uma peça bem grande mesmo Isso é que é fascinante Estão se movendo bem rápido agora Parece que os tubarões cortadores acabaram de cortar as últimas peças Então tá na hora da gente montar esse super quebra-cabeça Por onde começamos? As peças são tão grandes É difícil saber como se encaixam Se a gente conseguisse olhar de cima Daria pra ver a forma delas Sasquatch Por favor, me dá um impulso Ainda não estou alto o bastante pra ver a forma delas Segura minha mão Foi mal, Maus Eu esqueci Tá vendo alguma coisa, Komodo? Hã? Komodo? Hã? Eu tô vendo os seus pés grandões Temos que chegar bem alto pra ver como as peças se encaixam Ah, deixa isso comigo, parceiro Veja O poderoso Sasquatch Mecana Ah, espera aí Pega a mãozinha dela Sasquatch Mecana estica Esticado como um grande macaco de borracha Hã? Hã? Vem Ah, o que devo procurar? Tente achar formas que pareçam se encaixar Ah, tô vendo uma forma redonda Está vendo outra forma redonda que possa encaixar nela? Tô Aquela Acho que aquelas duas peças se encaixam Vamos movê-las Ai, ai, ai Elas são pesadas Pesadas Demais para empurrar Não são Fortes o bastante Eu sou o mecanimal pra esse serviço Rex Mecana, força Forte como um tiranossauro de titânio Adoro ver o Rex levantar coisas pesadas Qual é a próxima peça que se encaixa, Sasquatch? Tô vendo uma forma quadrada E outra forma quadrada Rex Mandando ver Tá quase pronto De que jeito eu encaixo a última peça, Sasquatch? Ah, tem uma forma ondulada E outra forma ondulada Mas aquela forma é meio ondulada também Ah, tubarões feios Ei Anda logo, anda logo Tá bom, tá bom, tá bom Eu não gosto de pensar rápido Unidunite Opa Lá Essa não Uma peça se soltou Deve ter colocado do jeito errado Opa Temos que pegar a peça de volta Ou não vamos terminar o quebra-cabeça pros tubarões Nem eu posso me esticar até o céu Mas eu posso voar até o céu Os mecanimais podem fazer tudo Unicórnio Mecana, voa! Olhem como o unicórnio voa rápido Pronto Terminamos o quebra-cabeça Mecana, animais, missão cumprida Qual será o desenho do quebra-cabeça, Jim? Ah, eu vou olhar Nossa, tem um desenho, Mouse Você tem que ver isso Elevador subindo Ui Que máximo O que é, Mouse? Sou eu Os tubarões fizeram quebra-cabeças da Mouse Obrigada, tubarões bonzinhos Eu sabia que eles eram do bem Uou! Olha, eles estão fazendo outro quebra-cabeças Parece que vamos ter outro super quebra-cabeças pra montar Mecana, vamos conseguir Nós, mecanimais, conseguimos! Ilha da Mecana Libélula Mecana Libélula Mecana Libélula Hora da missão Bom dia, mecanimais Bom dia, Corujão Temos uma importante missão hoje Legal! Seu destino é a ilha da Mecana Libélula O que é uma Mecana Libélula? Eu sei tudo sobre Mecana Libélulas Elas são criaturas fascinantes que flutuam no vento como aviões de papel gigantes Isso mesmo! O problema é que uma Libélula teve um pouso acidentado Isso é terrível! É! E ela precisa da sua ajuda para ser consertada e poder voar de novo Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos! Vamos lá! Valeu! 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 Chegamos! Ilha da Mecana Libélula Legal! Olha só as Mecana Libélulas Alguém está vendo a Mecana Libélula que caiu? Ah! Ela está ali! Vamos resgatá-la! É! É! Vamos lá! Aí! Isso é curioso! As Mecana Libélulas são excelentes voadoras e elas nunca caem Ah, por que será que essa daqui caiu? As asas dela parecem estranhas Esse é o problema! Esses tubos que seguram as asas no lugar estão quebrados! Se os tubos estão quebrados, como é que nós vamos consertar? Talvez a gente possa usar outra coisa em vez dos tubos! Teria que ser algo com o mesmo formato Algo forte e leve Não? Nada além de bambu aqui Bambu? Bambu é do mesmo formato que os tubos e é muito forte e leve Isso! Bambu! Foi o que eu disse! O poderoso Sasquatch vai assumir agora! Ele não se encaixa! Isso é porque o pedaço de bambu é muito longo! Veja! O pedaço precisa ser deste comprimento! Não tem problema! Vou apenas tornar o pedaço mais curto! Ele não quebra! Sasquatch, o mecânico na bambu é extremamente forte! Eu sugiro que não tente quebrá-lo ou dobrá-lo! Ele nunca me escuta! Será que tem outro jeito de fazer o bambu mais curto? Eu sei! Poderíamos cortá-lo! Se houvesse ferramenta pra isso! Hum, não! Nada de ferramentas aqui! Ai! Eu sou o mecanimal para esse serviço! Comodo! Mecana engenhoca! Não! Não! Mas olha só! Foi aí que eu deixei o meu lanchinho! Uma poderosa mecana serra para o resgate! Ai-ya! Está na hora da ferramenta! Ah! Está consertada! Uuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Certo, mecana libélula! Voa! 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 Ah, por que a mecana libélula não está voando? Hum... Hum... Como eu disse, a mecana libélula é como um avião de papel gigante! Ela não tem um motor, então não pode decolar sozinha! Mas, como é que ela chega ao céu? Do mesmo jeito que um avião de papel! Ah-ya! Ah-ya! Uh-uh! Uuuuh! Nanananã! Observem com cuidado! Eu sei! Precisa jogar aviões de papel para fazer com que eles voem! Então, isso significa que temos que jogar um avião de papel na mecana libélula para fazê-la voar! Ah, não, não funcionou Não, bobo Acho que o que o Komodo está dizendo É que precisamos levantar a Mecana Libélula E jogá-la como um avião de papel Sei lá Ela parece meio pesada Não, não, não Mecana Libélula são grandes Mas elas são super leves É por isso que elas podem flutuar no vento Deixa eu te mostrar Eu vou levantá-la Ele é pesado Ele nunca me escuta Vamos todos levantá-la Muito pesada Eu não Entendo As Mecana Libélulas deviam ser Leves Por que essa daqui é tão pesada? Talvez seja por isso que ela caiu A nossa força não vai fazê-la voar Não dá, é impossível Nada é impossível para os Mecanimais Rex Mecana, força! Mecana, força! Mecana, força! Mecana, força! Coisas pesadas É muito pesada, mas eu sei que eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ele está voando! Ela está voando! Ela está caindo! Ela está caindo! Ela é muito pesada para voar Ela vai cair de novo Temos que mantê-la no ar Mas como? Como é que os aviões de papel ficam no ar? Ah, vento? Então a Mecana Libélula precisa de mais vento Não tem vento aqui? Os Mecanimais podem fazer tudo! Unicórnio! Mecana, voa! A Unicórnio é o máximo Ela está usando seu chifre mágico para fazer vento Sopra, vento! Sopra! Mecana Libélula, vamos subir Ela está voando de novo! Mais ou menos Não sei por quanto tempo mais eu consigo fazer isso Mecana Libélulas, bebê! Eles são tão fofos! Olha como eles voam! Então é por isso que a Mecana Libélula estava tão pesada Ela estava carregando bebês Acho que ela não precisa mais da nossa ajuda Nós colocamos a Mecana Libélula para voar Mecanimais, missão cumprida! Mecana Libélula! Olha! Outra grande Mecana Libélula acaba de pousar Deve ser a temporada das Mecana Libélulas bebês Parece que temos outra Mecana Libélula para ajudar Mecana, vamos conseguir? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos! Yeah! Vamos dar um passeio! Uh! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto